9 razões surpreendentes para comer mais Aipo Embora muitos não estejam acostumados ao seu sabor, incluir o Aipo na dieta irá nos ajudar a melhorar a saúde e prevenir diversas complicações. Todos nós deveríamos comer mais Aipo. Este vegetal de sabor refrescante dispõe de tantos benefícios nutricionais, que seria adequado incluí-lo diariamente em nossa dieta. O bom do Aipo é que ele nos oferece diversas possibilidades na hora de consumi-lo. Podemos fazer saladas, caldos, sucos, cremes. Ele é saboroso e muito saciante. Como curiosidade, é interessante saber que, na antiguidade, este vegetal costumava ser utilizado como ingrediente medicinal para tratar diferentes doenças. Problemas hepáticos, cardíacos, doenças digestivas. É claro que o Aipo, por si só, não poderá solucionar nossas dores, mas pode favorecer nosso bem-estar geral. É simplesmente um dos melhores alimentos, que poderíamos incluir em nossos pratos. A seguir queremos compartilhar 9 razões para comer mais Aipo. Sua saúde vai notar. 1. O Aipo tem poucas calorias e muitos nutrientes. Se você quiser perder peso, o Aipo deve fazer parte da sua dieta. É um dos vegetais com menos calorias que podemos encontrar. É muito rico em água e em minerais como cálcio, o sódio e o magnésio. Entre suas vitaminas, você poderá encontrar a vitamina A, C, I, D, B6, B12 e vitamina K. Também não podemos nos esquecer de seus óleos essenciais, fibras e antioxidantes. Graças a todos estes componentes, o Aipo se converte em um grande protetor do coração, antibacteriano, diurético, expectorante, depurativo. 2. Ajuda a reduzir a inflamação. É possível que atualmente você esteja sofrendo com dores nas articulações. A artrite ou as simples sobrecargas musculares provocam estas inflamações, que nos causam tanto incômodo. O Aipo é um dos melhores alimentos anti-inflamatórios que você pode consumir. A razão pela qual o Aipo consegue desinflamar e relaxar tecidos recebe o nome de poliacetileno. Este elemento nos ajuda a eliminar toxinas e a tratar processos como a artrite reumática, a osteoartrite ou artrose, a gota, a asma e a bronquite. 3. Favorece o relaxamento. É algo curioso, mas eficaz. Entre os minerais mais importantes presentes no Aipo está o magnésio. Este mineral, junto com seus azeites essenciais, nos permite relaxar o sistema nervoso e conseguir um descanso mais reparador. Que tal preparar uma deliciosa sopa de Aipo para o jantar? 4. Um grande alimento alcalino. O Aipo conta com nutrientes alcalinesiantes, que são liberados quando o esprememos. É importante levar em conta, que durante a coxão, perdemos muitas de suas propriedades. Portanto, para que possamos desfrutar ao máximo de seu poder alcalinesante, vale a pena consumi-lo em sua forma fresca natural, ou em um suco. 5. Melhora a digestão. Uma boa forma de facilitar nosso processo de digestão, e de combater a prisão de ventre, é preparando um suco de Aipo e repolho. Seus minerais, junto com seus múltiplos ácidos e fritonutrientes, atuam como maravilhosos tônicos digestivos capazes também de aliviar os gases intestinais. 6. É bom para a visão. Uma boa razão pela qual deveríamos comer mais Aipo é, porque ele é um alimento excelente para nossa visão. O motivo é uma vitamina mágica. A vitamina A. Basta comer um talo de Aipo por dia, para conseguir 5% de nossa porção diária recomendada deste nutriente. 7. Ajuda a reduzir o colesterol ruim. O Aipo nos ajuda a reduzir o colesterol ruim, ou LDL. Se ele pode fazer isso, é graças a um componente muito especial, um tipo de fitoquímico chamado 3N-butilfitalida. Você irá reconhecê-lo facilmente, pois é ele quem confere o aroma tão especial do Aipo. Assim, não hesite em consumi-lo sempre que puder. Vale a pena? 8. Comer mais Aipo diminui a pressão arterial. Se você foi diagnosticado com hipertensão, e não sabe como equilibrar a pressão arterial, cuide da sua dieta. Se o Aipo age como um hipotensor eficaz, é por causa do mesmo elemento, que nos permite reduzir o colesterol, e o 3N-butilfitalida. Os nutricionistas recomendam consumir cerca de 2 talos diariamente para notar bons resultados. 9. É um bom anticancerígeno. Sabemos que, até o momento, não há nada capaz de impedir o surgimento de um câncer. No entanto, podemos minimizar o risco por meio de uma dieta mais saudável. O Aipo contém dois tipos de flavonoides muito especiais. Há a apigenina e a luteolina. Estes dois antioxidantes, segundo um estudo publicado na revista jornal OINF Experimental and Clinical Cancer Resiarte, são muito interessantes no momento de lutar contra as células cancerígenas que afetam os pulmões. Para concluir, é fácil perceber que comer mais Aipo em nossa dieta regular, pode ser incrivelmente benéfico para nossa saúde. No entanto, não se trata de manter uma dieta restrita baseada somente em alguns poucos vegetais, frutas e fibras para poder perder peso ou reduzir o colesterol. A chave está em nos alimentarmos com inteligência, sem descuidar das proteínas, dos carboidratos e dos ácidos graxos saudáveis, como o presente no azeite de oliva e nas oleaginosas. Sure Isaac Sente